Eu sou a professora Sheila da Silva, do curso de Direito. Fui desafiada pelo professor Júlio César, do curso de Educação Física, a mostrar o meu cantinho de trabalho. Então, vamos lá. Aqui é onde eu me dedico para as aulas, e não só no período de quarentena, mas onde sempre é utilizado. Nessa parte, temos obras mais diversificadas. Aqui é a bancada, onde foram utilizadas para as aulas remotas, a partir de março. As obras específicas do curso de Direito, eu tenho aqui na minha lateral. Então, estão aqui. Um pouco mais aqui do outro lado também. E mais um pouquinho nessa outra porta. Então, aqui é o meu cantinho de trabalho. Então, eu aproveito e desafio a professora Rafaela Sandrini, que atua em diversos cursos da nossa instituição, a mostrar o seu cantinho para nós. E aí 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 E aí